E aí pessoal, mais uma jogabilidade desse jogo aqui, o Dungeons 3, Aproveitei para jogar porque acho que tinha uma promoção no começo de novembro, em que se eu não me engano a Riot estava disponibilizando esse jogo de graça, falei pô, de graça até injeção na testa, então eu aproveitei para jogar, eu gostei da jogabilidade, pois ele relembra bastante o Warcraft, mas tem algumas críticas que eu também vou fazer assim no meio do jogo, então vamos tentar o modo campanha, eu vou mostrar primeiro o tutorial. Já salvei o jogo, se eu não me engano eu joguei acho que até metade assim sem normal, mas chegou uma época que o negócio assim ficou tão difícil que eu tive que usar cheats, não teve jeito, aí fiquei com tanta raiva também que não tava conseguindo entender o jogo, aí acabei usando cheats só de recurso. Então aqui você tem aqui, eles dizem na caverna, mas aqui eles falam que é a masmorra, então meio que seria uma base, então esse aqui é meio que se fosse a sua base né? Deixa eu ver se dá para fazer upgrade, aí dá para fazer upgrade aqui, eu já tô pulando né? Já tô pulando aqui para a parte um pouco mais avançada, mas cara eu posso falar que tem umas críticas a fazer nesse jogo né? Aí você vai ter que fazer isso aqui, que é o tesouro, onde você vai guardar os seus recursos, então você vai fazer isso aqui, então é bom você ampliar bastante no começo, para você poder pegar e guardar mais recursos. A capacidade atual, ele consegue guardar até 800 de ouro, então eu vou ampliar aqui o salão para, oh caramba, eu pego ele aqui e eu posso jogar apertando o botão direito do mouse, então meio que acelera, aí deixa eu minerar aqui. Aqui já tá quase aí ó, cadê? Aí eu vou aproveitar para aumentar né, essa treasury, então ele vai caber mais ouro. 1.300, 1.400, ele vai subindo. Ainda com a quadradinha ele guarda 100 de ouro. Agora já consigo guardar 2.300 de ouro. Então são essas coisas que você tem que ficar fazendo no jogo né? Ó, você tem que bater nele para eles serem mais produzidos. Aí eles trabalham mais rápido. Então é uma forma de você... Viu? Ó, você... Eu fiz esse... Aí eu posso aumentar. Então... Eu vou pegar aqui os ouro. Ainda tem essas fresculhadas de você ficar... Os peão você tem que ficar dando uns tapas nele para eles serem mais ágeis né? Então são algumas coisas que meio que chateia o jogo. Aí aqui eu vou fazer as tropas. Cadê? Acho que eu vou ter que liberar o upgrade. Esse aqui. Pra você... Então aqui existem 3 classes. Aqui de ogros. De undead. E aqui de... Algumas coisas mágicos né? Aí pra você upar tudo assim de todas as 3 classes. Meu, não dá. Você tem que priorizar um ou outro né? Pois é lógico que quando eu tava jogando... Deixa... Deixa o primeiro eu coloquei esse hideout pra poder... Comprar as... As tropas iniciais né? Então eu vou aqui. Horde. E eu faço aqui pra poder... Liberar... Aqui as casinhas pra eles poderem descansar quando eles... Ahn... Forem danificados né? Eu não sei se a explicação tá sendo bem... Bem fácil, bem compreensível. Enquanto isso eu vou colocar aqui. Aí eu vou dar uns... Ó. Dar uns tapa nele pra eles ficarem mais esperto. Ó. Ó. Aqui eu já consigo comprar. Goblin... E os orcs. Aí eu consigo comprar no máximo 5. Mas eu posso aumentar mais aqui. Ó. Aí você fez tropa, você tem que fazer comida. Aí pra fazer comida você tem que... Cadê? Ó. Tô sem dinheiro. Deixa eu farmar aqui também. Então... Tá dando pra entender né? Então tem essa frescura de você ficar dando tapa no espião. Não é nada automático. Aí deixa eu destravar aqui os... Aí tem outras coisas que... Que eu vou falar... Ahn... Durante o jogo. Que é de você também... Ahn... Colocar armadilha. Pois... Vão tentar atacar... Aqui a masmorra é meio que a sua base né? E... Vão tentar atacar a sua base. Deixa eu fazer aqui o upgrade pra poder comprar... As fazendas e criar as... As galinhas. Comprei aqui e ele vai... Vai fazer. Tem umas outras frescuras que eu não posso fazer tipo... Limpar tudo aqui. E fazer assim... Tudo... Plano. Né? Eu destruo tudo isso aqui e eu faço tudo plano. Não... Não dá. Porque isso acaba reduzindo a eficiência. Então... É uma outra frescura que tem nesse jogo. E também tem outra frescura também... De... Existem algumas máquinas que você vai ter que usar ele pra fazer armadilha. E não é automático. Você tem que colocar alguém da sua tropa pra fazer isso aí. Aí eu falei... Nossa... Eu só descobri isso quando eu tava terminando o jogo né? Porque chegou uma hora que... Eu tava... Eu... Eu... Colocava pra... Alguém fazer as armadilhas. E a armadilha eu não saia. E entrava assim... Um monte de... De inimigo na... Na base. E eu não conseguia me defender né? Aí só depois eu descobri que você tem que colocar uma tropa específica. Pra poder fazer... Pra rodar aquela máquina. Então... É um jogo até que legal. Mas... Cara... Tem muita frescura. Tem muita coisa assim que... Que eu não... Que eu não gostei. Ó... Ó... E outra coisa. Eu coloquei aqui mas não veio ninguém. Né? Cadê? Pô... Caramba. Deixa eu dar uns... Dar uns... Tapão aqui. Ué... Ué... Não fiz? Tava sem dinheiro? Acho que tava sem dinheiro. Aê! Aí fizemos aqui as fazendas. Pra poder suprir... Né? A necessidade de comida. Então quanto mais tropa você faz... Mais... Fazenda... Né? Produção de... De... Frango você tem que fazer né? Aí vamos pra próxima... Próximo... Acho que foi o segundo. Esse foi o primeiro. Aí vamos pro segundo. O segundo. Aí depois já começa a complicar... Que depois você tem que fazer... Cerveja. Né? Pra... Aumentar a moral das... Das tropas. Então tem várias frescoiadas... E vários... Upgrades assim... Que eu... Que eu vejo assim... Tão desnecessário. Tem uma pancada de upgrade também. Né? Então... Eu acho que eles tentaram... Incrementar né? Então... Tem ouro, tem mana e tem esse... Evilness né? Que é de maldade. E essa maldade... Você... Extrai destruindo essas... Estruturas aqui... Onde tem esses... Os humanos. Então meio que você... É... Os orcs... E você tem que destruir os humanos né? Eu posso pegar... Uma tropa. Duas tropas. Três tropas. Quatro tropas. Cinco tropas. E eu solto bem aqui. Ou você pode apertar F2 tá? Que também é a mesma coisa. Aí apertei F2. Eu coloco CTRL 1. Pra salvar né? O... O... Quantidade de tropas. E nós vamos atacar... O... Inimigo. Né? Aqui você pode... Clicar em cima dele. Mas... Eu recomendo você primeiro atacar... A... Essa fada. Essa mulher. Porque... Se eu não me engano é... Ela que fica dando healing nas tropas né? Então a primeira coisa que você tem que matar... É essa mulher. Então senta a lenha nela. Pronto. Aí o resto você... Deixa o automático. Deixa os caras atacarem. Enquanto isso... Deixa eu ver se eu consigo farmar alguma coisa aqui. Acho que dá pra deixar no automático. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. A gente destruiu aqui. E... Pegou esse negócio. Que é... Pra poder... Farmar o Evilness né? Que é maldade. Aí eu... Consegue destravar várias outras coisas. Que você... Vários... Vários outros upgrades né? Eu vou colocar essa aqui da cobra. Essa nada é bom. Porque... Deixa eu ver aqui. Ela meio que dá healing. É meio que fosse uma médica. É... Já? Já acabou? Bom... Eu acho que nesse vídeo eu só vou terminar o tutorial tá? Pra explicar. Aí fizemos esse primeiro. Esse segundo. E terceiro. Que é pra você fazer as estruturas... De... Mais avançadas. Como... Colocar armadilha. Então. Quando você luta. Com os inimigos. Meio que aumenta a... Experiência. Então. Quando você luta. Então. Que nem eles falam né? Toda vez que eles sobem de level. Eles começam a ser mais exigentes. Então você tem que começar a... Colocar cerveja. Entendeu? A primeira. É... Primeiro. Você coloca esse aqui. Que esse aqui. Pra... Gerar. Algumas caixas. Pra você poder fazer... Outras estruturas. E... Armadilhas. E outra coisa também. Se você amplia muito. Também. Tem... Tem... Esse negócio de eficiência. Deixa eu clicar em cima. Ó. Eficiência 90%. Entendeu? Então se você colocar numa sala bem apertada. Então a eficiência cai pra 20%. Então você tem que... Tem que prestar atenção nisso aqui. Então cara. Tem muita frescura. Nesse jogo. Que... Dá licença. Entendeu? Então tem que ter esse toolbox. Pra você poder fazer armadilha. E poder fazer outras estruturas né? Então. Eu vou aproveitar. Eu vou fazer mais um aqui. E tem que ser um... Um ambiente fechado. Porque se for aberto. Essa droga aqui. Os cara não... Não produz. Então é... É muita frescura nesse jogo. Deixa eu... Farma ouro aqui. Vou dar umas... Umas... Vou dar uns... Hum. Ó. Já tem três caixas. Já consigo fazer uma estrutura. Mas deixa eu... Coloca aqui. Aumentei o... O negócio pra... Capacidade de... De guardar ouro. Aí vou fazer aquele negócio pra fazer cerveja. Cadê? Eu preciso de quatro. Que saco. Eu vou fazer mais um aqui. Deixa eu... Fazer aqui. E... Esse aqui. Aí deixa eu ver aqui. Eficiência. Espera um pouco. Tem que fazer. Se for a sala aberta. A eficiência cai. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Eficiência 20%. Ainda tem muita frescura nesse jogo. Bom. Já tenho quatro toolbox. Deixa eu comprar aqui o... Vou comprar esse negócio pra fazer cerveja. A eficiência aqui tá 90%, né? Olha aqui. 70%. Então você tem que deixar o negócio fechado. Deixa eu colocar aqui. Cara, é muita frescura esse jogo. Vou aproveitar pra... Aumentar aqui a... Eu vou aumentar a quantidade de... De tropas. Aqui tem outros upgrades, né? Vocês viram que tem aqui a biblioteca, né? Então com a biblioteca você consegue... Upar... Algumas coisas aqui a mais. Entendeu? Então tem vários... Vários upgrades que você pode colocar, ó. Por exemplo... Aqui. Deixa eu ver. Olha. Isso aqui parece ser interessante. Então eles conseguem meio que fazer um teleporte. Ah, interessante. Agora torrei toda a grana, né? Deixa eu fazer aqui do... Da cerveja. Pra fazer mais rápido. Ah, não, 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 não. Ah, permite dois adicionais. Barris. Ah, interessante. E... Healing Beer. Como assim? Aí ele faz o healing do poder. Então tem alguns upgrades que você consegue fazer. Mas isso destrava se você faz essa biblioteca, tá? Cadê? 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 Ó. Eu vou fazer um outro upgrade aqui. Pra melhorar aqui a produção. Cadê? Cadê? Ah, primeiro tem que terminar aqui. Ó. Deixa eu fazer aqui do... Do Hack Storage. Já que aqui tem três... Desse aqui. Então eu só consigo fazer três. E tem outro detalhe. Eu não posso ficar fazendo upgrade assim... De tudo. Não dá. É impossível. Porque... Aí você tem que fazer mais biblioteca. Então você pode ter que ampliar aqui. Pra ter mais desses... Desses negócios. Porque... Cada negócio desse aqui. Que eu tô mostrando pra vocês. Ele... Guarda quatro upgrades de scroll. Né? Então... Vamos supor... Cada um desse... Ele... É... Ele guarda cada um desse aqui. Ó. Nessas barrinhas. Então eu teria... Direito a 12 scrolls. Né? De upgrade. Então é outra frescura. Entendeu? Aí eu destravi aqui o outro aqui. Eu destravi aqui também. Eu destravi aqui a... A... Livraria. Ó. Com... Eu posso comprimir... A... Dois por cada... Negócio. Então... Em vez de guardar quatro. Ele consegue guardar oito. Então... Tem algumas coisas que eu nem fiz assim. Porque tava com um saco... Saco cheio. E tava com recurso sobrando. Né? Ah... O que mais que tem que fazer? Wizard 3 scrolls. Ah, vou ter que fazer mais um. Tá terminando de fazer. Opa. Aí vou apertar F2. Aí eu vou jogar minhas tropas bem em cima daqui. Bom, acho que deu pra entender mais ou menos, né? Eu acho que... Cadê? Eu fiz três, né? Um, dois, três, agora é quatro. Esse é o último tutorial. Ah, deu uns 23. Acho que mais meia hora a gente termina. Primeiro vídeo deste jogo Dungeons 3. Espera, você é o líder? Mas, eu já fiz todos os tutoriales. O que você quer dizer que o menu é um 4º tutorial? Mas eu não tenho mais documentos para isso. Eu gostaria de trabalhar com profissionais apenas uma vez. Esses boneheads do Gromforge não conseguem até o menu. Aqui vai começar a vir ataque. Então, eu tenho que colocar armadilhas. Então, aqui seria um pouco mais difícil, né? Então, aqui ele vai ensinar sobre fazer as magias. Então, aqui já tem algumas armadilhas feitas. Ainda tem alguns que é automático e tem alguns que é... Ah, vou ter que soltar um spell? Caramba, deixa eu... Ó, aqui tem todas as magias que você também compra, né? Então, caramba... Tem tanta coisa aqui. Caramba, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu comprar aqui as tropas. Ó, já tá no máximo. Vou comprar esse aqui. Ah, não, não dá. Eu tô sem Yvioness. Spell. Tá. Vou usar esse aqui. Crates. O que que é isso? Não entendi. O que você quer que eu faça? Ah, então. Essas são as armadilhas que você pode usar. I cast o spell. O que que eu posso fazer? Brainwash. Great Goblins. Cara, eu não usei todas as magias. Eu só usava de ataque. Frost Bomb. Tentacles. Ah, Undead. Vou colocar os Undead aqui. Sim. Aí vai vir... Inimigo. Aí vai vir os inimigos, né? Aí vou fazer... Aí eu deixo colocar aqui. Opa. Opa. Vocês viram, né? Opa. Esqueci de comprar tropas. Oh, de novo. Pera bom. Deixa eu usar a magia, magia, magia. Magia. Aqui. Pera, pera, pera. Vou usar... Meteor. Yeah. Não é tão forte assim. Manda shield. Demonstrate. Oh, oh. Flashbang. Deixa eu usar... Deixa eu colocar aqui. Cadê? Cadê? Eu vou colocar esse aqui. Guard room. Né? Eu vou colocar aqui. Esse aqui. Ah, caraca Magia, magia, magia Cadê? Deixa eu usar o guardião Guardião Oh, mano, de novo Não tá me dando tempo pra pensar Oh, vai vir Ah, esse aqui é o último wave Venha Aê Ah, deixa eu colocar aqui Portão, portão 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 Eu vou colocar Esse aqui Aqui Coloca esse aqui Não Pitch Esse aqui Automatic trap Nossa Ainda Ainda tão vivo Ah Você Cadê? Armadilha Você fica aqui O resto fica aqui Ah Aqui Aqui Vai Aê Então é muito dinâmico, né Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Então você tem que ficar ligado Ah, terminou Então é Eu acho que é isso Tem Tem algumas coisas que Eu não consegui mostrar totalmente Mas Esse aqui É o básico Então espero que vocês gostem Desse Tutorial O próximo vídeo Eu vou estar fazendo uma gameplay Real, né Na primeira missão, tá Então Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva no canal Valeu